Música Senhor Sebastião, como que o senhor chegou no Ministério Mudança de Vida? Pastor, eu cheguei com a minha vida destruída, estava no fundo do poço, tinha vício de bebida, cigarro, essas coisas que eu achava que estava me alimentando, mas verdadeiramente não estava, estava prejudicando eu, minha família, com a graça de Deus eu conheci o Ministério Mudança de Vida, fui alimentando da palavra, fui buscando, crescendo, e graças a Deus hoje eu vivo uma vida abençoada, uma vida próspera, tudo intermédio da palavra que a gente ouve aqui, pratica, e eu também buscava de Deus um trabalho abençoado, eu estava abençoado, mas eu queria outro, eu estava à frente de um trabalho que liderava um pessoal, num ramo, e eu estava buscando a Deus outro trabalho melhor, um trabalho assim que eu sempre sonhei, e com a graça de Deus, no fim de 2018, Deus me honrou com esse trabalho, estou ali abençoado, estou crescendo dia após dia, agora mesmo tenho mais dois cursos para fazer, para crescer, eu creio que depois que eu conheci o Ministério Mudança de Vida, e estou aqui nesse lugar, é algo maravilhoso, é algo que é extraordinário, que eu nunca imaginei estar vivendo essa graça na minha vida, e hoje a minha casa, a minha família, hoje eu sou exemplo dentro da minha casa, que nessa época que eu cheguei no Ministério, eu era um, para o meu povo mesmo, eu era um qualquer, então hoje, graças a Deus, eu estou liberto de tudo, hoje eu faço obra com amor, com carinho, e tudo que eu busquei de Deus, Deus tem me dado, aqui no Ministério Mudança de Vida, eu só tenho a agradecer, agradecer por tudo, desde o meio do dia que eu entrei para aquela porta ali, eu conheci o Ministério Mudança de Vida aqui na Paz, é uma beça, e aqui, até Deus me chamava para me amanecer, em nome de Jesus, sou grato por tudo, sou grato por cada palavra que sai do altar, que é a palavra que fortalece, a palavra que faz nós crescer, não adianta a gente ouvir a palavra e não praticar, ouvir a palavra e praticar a verdadeira fé. Seu Sebastião, então aquele senhor que um dia chegou cheio de vícios, hoje está realizando a obra, ajudando pessoas, fazendo trabalhos com moradores em situação de rua, contribuindo com aquelas pessoas, hoje um novo homem, um exemplo dentro de casa, transformação total. Um novo homem, um exemplo, esse trabalho pessoal de situação de rua, é um trabalho que faz a gente crescer, porque a gente já viveu um pouquinho daquela situação, então a gente vê como são as coisas, porque talvez a gente ache que não vai acontecer com a pessoa, mas acontece, então a gente tem que estar vigiando sempre, e esse trabalho para mim está sendo um trabalho gratificante, eu tenho crescido bastante, hoje eu sou um novo homem, um homem renovado, um homem com a graça de Deus honrado. O que o Ministério Mudança de Vida representa na vida do senhor? Tudo, o Ministério Mudança de Vida para mim é tudo, e eu peço assim, as pessoas que estão conosco nessa caminhada, persevera, principalmente em todas as áreas, em todas as áreas, porque talvez a pessoa está buscando com uma área só, uma área só, certo, mas a gente tem que buscar em todas, porque o Ministério Mudança de Vida, a palavra que sai, o alimento que sai, é para todas as áreas. Feliz, abençoado.